É isso ai galera vídeo de tier list atualizada e vai ter personagens destes aqui sim galera vamos fazer que nesses canais de react de KOF aí analisar sem testar Mas brincadeira essa parte não vamos incluir ai na tier list ai o Yashiro Orochi como você sabe ai ele é o Koku como o pior fest do jogo então vamos estar prosseguindo mas antes vamos estar aqui falando ai sobre o próximo Banner Fest que vai vir dia 27 do 10 agora e vou estar comentando também uma dica de irmão viu mas vamos lá Com certeza absoluta o evento de corrida ai relacionado a elas vai ser relacionado ao trio o Homem Fight Team o maior trio de KOF maior em quantidade de personagens E vamos aos resultados ai da eleição de popularidade dos personagens de Halloween e adivinhe para a surpresa de 0 pessoas faz basicamente os 3 personagens que eram para ser eleitos Ou seja em primeiro lugar Alice né roubando o favoritismo da Kula né safada Em segundo lugar em 2 servidores ou seja tanto no global como no coreano foi o Chris Em terceiro lugar a Kula e por que pareça no Japão Kula ficou em segundo colocado E vamos começar a brincadeira Aqui como vocês podem ver aqui o ranking C ai ficou totalmente inalterado Mas como houve essa ultima lição ai de personagens para buff Oh 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 síndrome signature Vocês puderam ver ai no ultimo video ai que o West ficou em segundo colocado E aqui como vocês podem ver aqui no ranking B que também está inalterado por enquanto O Mukai também que ficou em terceiro colocado está aqui na lista né Então eles possam estar recebendo um bom fim significativo mas Por certeza absoluta como vocês sabem a netmembro vai meter síndromes deles ai Então vamos aguardar Ranking A totalmente inalterado e também sem a mesma sombra aqui de personagens aqui Que possam estar voltando como remodelados né Versões ou síndromes ou signature Mas como vocês souberam ai na ultima atualização Tanto a Alice quanto o Chris receberam buff significativos Mas nada muito irrelevante Vamos continuar E começando a ficar bom o negócio Wentes Como vocês sabem ai Vem agora o síndrome dele Apesar de que a carta dele eu acho que não deve estar dando buff tão significativo a ele Eu ainda prefiro a boa e velha cartinha ai do Epic Que é tela cheia Mas vai de gosto de cada um Mas independente de qualquer coisa Cartas 6 estrelas sempre são úteis Fora aqui Vamos que realmente interessa né O boa e velho campeão ai Isolado ai do de todos os 3 servidores K99 Nemlis Posso estar vindo ai como síndrome ou signature Eu espero que síndrome né E um skin totalmente original E aqui vocês podem ver aqui a grande influência ai Não só de collabs Como também ai de popularidade de personagens Todos os personagens aqui como vocês podem ver Tirando somente o Saiki e o Mister Karate São dificuláveis Mas independente de eles serem Ou não Custo 65 Eles são extremamente fortes E úteis atualmente Principalmente gigantes E até lá no robozinho B1000 E agora está aguardado o rank SSS Como vocês podem ver aqui Está se tornando padrão Esse rank aqui Os bons e velhos Signatures e síndromes Pois esses rank aqui Está fazendo muito sucesso na Ásia Principalmente onde tem os melhores servidores né O japonês Como também o coreano Que é no caso Não só de sede na net mesmo Mas também onde tem a voz mais forte Mas eu espero profundamente Que eles estejam usando esse tipo de tática Para esparmar dinheiro Para estar implementando uma das novas funcionalidades Pedida pela comunidade do Call of the Star E implementada no Nagasasasasai Que é o emulador oficial do PC No qual Eles estão implementando aí no Call of the Star Vai estar resolvendo um dos problemas Que impede o Call of the Star de se tornar um dos maiores fenômenos Da própria NetMable Que é o bom e velho PVP Que com certeza absoluta Com a conexão do PC E ainda mais Com todas as configurações Muito superiores A de celulares O jogo vai estar Extremamente mais competitivo Mas Voltando à tier list Como vocês sabem aí Todos eles vai O investimento Incluindo Os personagens da Epic Eu estou incluindo aqui O Ignis da Epic 2 Mesmo A grande maioria dos jogadores Ainda não está aí Com ele E Não está aí também Fazendo É Ranqueamento Eu acompanho bastante Nosso cenário Fora do Brasil também Relacionado a tier list Também E Como vocês podem ver aqui Custo benefício Por enquanto Ainda está sendo A maior de todas A noca Taute Muita gente torcendo nariz Né Mas Vamos lá Agora vai ter A boa e velha A chance aí De vai completar Novamente Outro trio dela Que Inicialmente As super heroína E também vai estar Completando também O trio aí Da homem fatitinho Fora O A equipe aí Oficial Do Dead or Alive Do Dead or Alive Mas Vamos lá O O Ignis O O Guentes aí Está roubando pra caramba Que Agora está roubando O pó e velho O absorve O medo Que é o Que tem o efeito de stun Também O foco dele Absurdo Em sangramento E fora Que Ele também Tem um redemoinho Igual Daniel Tengu Que persegue o oponente Então Ele valeu muito Investimento Apesar de que É o conselho Você tem Deixado Tanto eles Quanto Os próximos Que eu vou estar comentando Mais a frente Para segundo plano Pois Collab está batendo Logo na porta Na segunda atualização A partir do dia 20 de novembro Bora Pensar com a cabeça E Leona Está sendo Starban Em praticamente Todos os modos de jogo Que você enfrenta Personagens de outros De outros jogadores Pois Ela tem Praticamente O mesmo kit Do Do Guentes Só que Ela é uma personagem Speed Ou seja rápida Fora que Eles eliminaram A maior fraqueza dela Que é A breguetariedade Ela de estar Em curta distância Do oponente Fora que A skin dela Que ela Fica em volta Das três esferas É uma das skins Mais apelonas Que eu já vi Na minha vida Isso aí Comba com a skin dela Do medo E também A skin de absorve Então Ela É extremamente Absurda E agora Vamos falar Das Das Boas e velhas Personagens aí Que vai Estar entrando agora Para a surpresa De 99,9% Dos jogadores A Yuri Sakazaki Que deveria vir com Miss Karate Que até A própria Senna Está devendo E a King Sim Dessa vez É uma King Mas não é uma King Elas com certeza absoluta Vão vir com Kit de absorve Hyper armadura E também Qualquer tipo De elemento Para estar completando Fora que Elas possam Estar vindo Com algum tipo De novidade Algum dote Sei lá Qualquer tipo De característica Própria Já de signaturas Ou de síndromes E é isso aí O vídeo de hoje Finalmente a playlist Né galera Mas acompanha o canal Pois O próximo vídeo Apesar de ser de Coffee 15 Também vai ser muito interessante Para os jogadores De Coffee Star Pois como vocês sabem A partir do ano que vem O foco da Netmembro Vai ser incluir O máximo possível Vídeo conteúdo Do Coffee 14 E 15 No Coffee Star Para estar Farmando maior Quantidade possível De dinheiro E Deixa aí nos comentários Com o que vocês acharam Sugestões para outros vídeos E Também Eu estou vendo que Tem muita gente nova Entrando até no grupo Com muitas dúvidas Então deixe suas dúvidas aí Que eu vou estar fazendo aí Selecionado aí das melhores E estar transformando em vídeo Então Até a próxima galera Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.